Olha, eu duvido, eu duvido que aquele licor é de merda mesmo, você acredita que é? Eu duvido, cara, como que eles vão usar um negócio desse pra fazer licor? Galera, olha que medo do celular cair, não sei se dá pra ver, mas o chão é todo furadinho, é uma grade assim, e cai na água mesmo, se cair já era, o celular é a prova de água né, prova d'água, mas não sei, não dá pra ir lá pegar não né, estamos entrando na ópera aqui do Varane, vamos ver quem é que vai cantar na ópera hoje. Vai ser o Varane, tá chegando a Varane, tá chegando a Varane, vai ser demais a gente irando a foto ali, vai querer, naquela, na balacinha. Ah, tem uns pokestops aqui, como vocês veem, a atração turística aqui é o Pokémon pra ela né, é aqui ó, vamos ver quem vai cantar aí nessa ópera, ópera da Arame. Vai cantar o Pikachu. Vamos ver né. Tá tendo tipo uma exposição aqui ó, tem uma luz bonita. Tem uma luz bem legal aqui ó, vamos ver aqui o que que tem de desenho pra gente ver, vamos ver o que que tem pra gente ver, ver pra ver. E a ópera do Arame, a gente ainda não viu nenhum Arame. Aliás tem vários arames né, isso aqui é Arame ó. É, talvez. Mas ferro maluco né. Tô de sacanagem com vocês, olha só. Como é que é? Como é que é? É um palco. Pô é bonitão hein, pra ver um evento aqui realmente vale a pena ó. É bem legal mesmo. Tem um sistema ali de acústica em cima também dos palcos. E é isso mesmo, essa estrutura assim toda de ferro né. E aí pelo jeito vai ter alguma coisa aí ó. Pô pra ver um evento aqui realmente vale a pena, eu acho. Eu também acho. E tem bonito, é bonito demais aqui. Só não sei se dá pra vir de carro, porque realmente o espaço pra estacionamento gratuito é meio complicado. Ah, foi por aqui que a gente veio? Aham. Olha que coisa. Vamos ver mais aqui ó. De frente. Ah, tem aqui só o equipamento de som, o pessoal usa. É, tem o pessoal também, como é que é o nome? Camarote ó, o camarote. Olha lá o camarote. Camarotes ó. Deve ficar tudo fechadinho né. É. Eu tô achando que a gente já vai agora hein. Que a gente já tirou até a foto no balancinho, que parece que é a principal atração. do dia. Da noite. Da ópera do arame. Que que você vai fazer aí? Pegar um pokémon. Olha, o pokémon do arame ó. O cara vai pegar o pokémon na ópera do arame hein. Pokémon do arame, já peguei. Esse é demais. Esse aqui eu já tenho, não quero pegar não. E aí, seria legal se o Phil Collins viesse tocar aqui. Na ópera do arame. Se o Phil Collins viesse tocar aqui eu volto. Impossível. O que você vai ver na ópera. A ópera do Phil Collins. No arame. No arame. Fartado. Ó, o bom de você vir na ópera do arame, é que é rapidinho o tour. E você já vem logo no parque tanguá. Você vê que a gente tá aqui às 5 horas da tarde. Eu acho que ainda dá tempo da gente dar uma curtida ali. O tempo não tá ajudando tanto né, que tá chovendo um pouquinho. Mas é bom que refresca também nesse verão tão calorento. Já conseguimos uma vaguinha ali ó. Tem até mais vaga aqui, bem na entrada do parque. Não sei se é porque hoje tá chovendo, mas foi fácil. Não tem ninguém cobrando também aqui. Só tinha o vovô cobrando lá embaixo. É. O que o nosso coração desce. Desce, se descesse né. Deve faturar que é uma beleza. É. Bem interessante que é bem perto também. Você sai do parque da ópera do arame e vem pro parque. Já tem uma placa grandona. Você sobe, tem outra placa mais na frente. Não precisa nem de GPS. Chega rapidinho no lugar. É. 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 Se inscreva no canal 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 E aí